5 K-dramas esperados para maio de 2023 Maio de 2023 promete ser promissor para os fãs de K-dramas, temos uma seleção dramas de românticos a thrillers repletos de ação, esses dramas capturarão a atenção e os corações da audiência. 1. My Perfect Stranger Chegando já em 1º de maio, My Perfect Stranger conta a história de Oh Ai-jong, Kim Dong-vuk, um âncora de notícias que começou como um repórter local de notícias, e Becky Oh e Yang, Jin Ki-jong, uma mulher que sonhava em ser escritora, mas trabalha em uma editora. Um dia, ambos se encontram transportados de volta no tempo para o ano de 1987, onde perseguem objetivos diferentes. Ai-jong tenta desvendar um caso de assassinato em série, enquanto Yo ou Yang tenta impedir o casamento de seus pais. Conforme a série avança, eles logo descobrem que seus objetivos estão conectados. Doi, All That We Loved. Este próximo K-drama da Twing gira em torno de Go Yo, C1 do EXO, um corajoso estudante do ensino médio de 18 anos que se destaca no basquete. Go Yo é melhor amigo de Go Jong-he, Jo Jo Young, um estudante fisicamente fraco que tem síndrome de memória celular após receber um transplante de rin de yo. All That We Loved segue os dois rapazes enquanto ambos desenvolvem sentimentos pela estudante transferida Dan Soyeon, Jang Yu-bin, que parece distante e fria devido a um segredo que ela guarda. All That We Loved será lançado em 5 de maio, com oito episódios programados para ir ao ar semanalmente. 3. Tei Uof The Nine Thailed 1938 Com seu primeiro episódio programado para ir ao ar em 6 de maio, Tei Uof The Nine Thailed 1938 gira em torno de Lee Yong, Lee Dong-vuk, quando ele é transportado de volta no tempo para 1938 de maneira inesperada. Lá ele se reencontra com Ryu Hongjo, Kim So Yong, uma antiga guardiã que ele havia conhecido antes. Hongjo, agora dona de um restaurante de alto padrão, fica animada em reencontrar Yong novamente. Yong também encontra seu irmão mais novo Lee Hang enquanto luta para retornar ao presente, onde sua amada reside. Enquanto isso, Xiao Mu Yang e o Kyung So, um antigo guardião e amigo de Yong e Hongjo, se tornam hostil com Yong devido a um caso. 4. Race Uma das poucas séries K-dramas que está programada para ir ao ar na Disney+, o primeiro episódio de Race será lançado em 10 de maio. Na série, Park Yong-zo, Lee Yong-hye é uma mulher solteira comum que começa a trabalhar no departamento de relações públicas de uma grande empresa com sua amiga Ryu Jae-min, Hongjo-yung. Ela começa a trabalhar com Kui-yung, Mun-so-hi, uma especialista no campo de relações públicas, e cresce pessoal e profissionalmente. Enquanto isso, seu Dong Wong, o no-yung do TVXQ, CEO da Agência de Relações Públicas, valoriza a liberdade de expressão com sua mentalidade flexível. 5. Black Knight é a mais recente K-drama que será lançada na popular plataforma de streaming Netflix em 12 de maio. A série é ambientada no ano de 2071, depois que o mundo foi destruído pela poluição do ar tóxico. Apenas 1% da população sobreviveu e as pessoas precisam usar máscaras de gás para sobreviver do lado de fora. Nesta sociedade, os cidadãos dependem muito dos entregadores de encomendas, chamados de cavaleiros. O cavaleiro 5-8, Kim Vo-bin, um trabalhador lendário e habilidoso, conhece um menino refugiado chamado Savol, Kang Yu-seo, que sonha em se tornar um cavaleiro como ele. Seoua, Ezon, uma oficial do Comando de Inteligência de Defesa, salva a vida de Savol e cuida dele. O cavaleiro 5-8, então, ajuda Savol a realizar seu sonho de se tornar um habilidoso cavaleiro. O cavaleiro 5-8, 3-4, 2-8, 2-8, 1-8, 1-8, 1-8, 2-8, 1-8, 2-8, 1-8, 1-9. Obrigado.